No Parque de Esporte Radical, no Bom Retiro, um lugar bacana, muito bacana. Agora, o assunto não é skate, tem muita gente de skate aqui, mas o assunto hoje é patins, patinação. Exatamente, estou aqui com a Fabiola da Silva, simplesmente é oito vezes campeã do X-Game. Ainda na patinação, Fabiola, parece que você está em outros esportes, mas daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Vamos falar de primeira patinação. Você está na patinação, você ainda compete? Eu estou, sim, ainda na patinação. O atleta nunca é o meu esporte principal. O patins é minha vida. Competições é bem menos do que antigamente. Eu faço mais apresentações, shows, um trabalho de base com essa geração nova, criançada, aulas de patins. Então, eu trabalho mais com isso, mas o patins sempre continua na minha vida. Como que o patins entrou na sua vida? Foi bem pequenininha? Eu comecei bem jovem, adolescente, eu tinha uns 10 anos. Eu comecei, na verdade, com uma brincadeira de skate, aqueles skates do Paraguai, que era aquele skate mais antigão, com saboneteira, tudo. Com isso, eu vi uma galera andando de patins tradicional, que é aquele patin de duas rodas, uma do lado da outra, os babuxes da época. Nisso surgiram rinques de patinação, isso em 1995. E eu comecei, o patins me chamou muita atenção. Eu pedi um par de patins para o meu pai, comecei a andar de patins, me apaixonei pelo esporte, eu tive uma afinidade enorme. E eu nunca mais parei. Fazem exatamente 24 anos que eu sou praticante de patins. Agora, com o patins, você conseguiu conhecer, acho que, muitos lugares pelo mundo inteiro. E você competiu também com homens. Sim, olha, graças ao esporte, foi algo de pura diversão. Eu jamais imaginaria que o esporte, o patins, fosse me proporcionar tantas bênçãos de eu poder viajar o mundo, conhecer lugares que eu jamais imaginaria que eu iria pisar. Então, foi tudo através do esporte, tudo aconteceu tão rápido na minha vida. Com 15 anos, 16, eu já estava viajando o mundo. Então, eu sou muito feliz por isso, porque eu tive oportunidades únicas, eu cresci muito, não só no esporte, mas também como pessoa, conheci culturas novas. Foi um aprendizado, foram muitas vitórias, muitas conquistas, derrotas também. O atleta, ele tem que, lógico que a gente não gosta de perder, né? Porque a gente é competitivo e perfeccionista, mas, através das perdas também, a gente se torna um atleta mais completo. Então, a gente tem que estar com a mente, com o corpo, com o espírito em dia, que é um conjunto, né? Para ser um atleta, assim, completo, a gente tem que estar alinhado. Todas as áreas têm que estar alinhadas. Agora, dentro dos lugares que você já conheceu, qual foi o lugar mais exótico que você foi? Olha, eu lembro que eu até, assim, eu fiquei muito emocionada na muralha da China. Eu estava caminhando, assim, eu pensei na minha família, na hora eu falei assim, meu Deus, eu falei, como que eu gostaria que eles contemplassem o que eu estou contemplando agora, com os meus olhos? E eu comecei a chorar, assim, porque eu já pisei em lugares que eu nunca imaginei, assim, que eu fosse ter oportunidade de conhecer. Muralha da China, Índia, os muros de Berlim. São lugares, assim, incríveis, sabe? Que, acho que se eu não tivesse, se não fosse o esporte, eu até poderia conhecer algumas coisas, mas não nesse grau tão, assim, de tantos países, tantos lugares incríveis. Agora, Fabiola, eu não vou entregar a sua idade longe disso, por favor, hein? Vamos falar. Não vou te entregar a idade, não. Mas você está super bem, né? Você saiu um pouquinho, não é que você saiu um pouquinho da patinação, mas você está entrando num outro esporte, e por isso que eu estou falando, não vou entregar a sua idade, mas para a sua idade você está muito bem. O que você está fazendo agora? Olha, eu sou uma pessoa que fui a vida inteira imperativa. Eu tenho uma energia, assim, eu até, às vezes, eu me olho no espelho e falo, caramba, como você não para. Mas, assim, é da minha genética, é da minha pessoa. Então, eu acho que o esporte, ele mantém a gente vivo, ele mantém a gente saudável, faz bem para a mente, para o corpo. Então, é... E a pessoa que pratica esporte, então, ela se mantém mais jovem. Eu vejo, eu tiro por mim. Porque você é obrigado, o atleta, ele é obrigado a viver uma vida mais regrada. Você se priva de muitas coisas para chegar onde você quer. Então, é uma vida mais saudável. Você tem que aprender a viver saudável, porque o seu corpo é o seu carro, vamos dizer. Você tem que colocar gasolina boa, você tem que colocar peça boa. Então, você tem que se privar para você chegar onde você quer, no seu objetivo. E o crossfit foi um esporte que eu me apaixonei, por eu ser assim... Eu sou muito assim, eu gosto de desafios. E foi um esporte que, onde eu venho aprendendo bastante. E eu tenho desafios comigo mesma, para conseguir fazer os movimentos que são necessários. Que é um conjunto de movimentos, não só condicionamento físico, mas tem a parte ginástica, de ginástico também, e força. Então, me ajudou muito até na patinação, no meu condicionamento físico. Eu melhorei 110%. Meio, né? Eu estou aprendendo bastante ainda. Eu entrei na categoria iniciante. Então, é um esporte que exige, pelo que eu aprendi do crossfit, é muito condicionamento físico, técnica, para você, para evitar lesões, porque a gente vê, é muita carga, realmente. E tudo é como o patins. Eu não posso colocar uma pessoa, já para dropar uma rampa, se ela não tem um trabalho fundamental de base, como todo esporte. Então, é isso que eu busco também. Para quem foi uma vencedora no patins, participar agora do crossfit, você leva alguma coisa do patins? Olha, eu levo, assim, eu vejo, eu estou até arrepiada do que você está falando, porque nós atletas, eu competi a vida inteira. E mesmo eu estando num esporte que eu estou conhecendo agora, a minha adrenalina é a mesma, porque a mentalidade do competidor, ela continua sendo a mesma. Você não entra, eu não vou entrar para fazer mais ou menos, eu vou entrar para dar o meu melhor. Então, eu acho que tudo que Deus coloca na nossa frente, as oportunidades a gente tem que executar com excelência. Então, eu vou entrar para 110% de mim vai estar lá. Então, boa sorte, Fabiola. Obrigada, eu agradeço a oportunidade.